Música 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 Mas o Senhor aborçarei, isso é felicidade Mas o Senhor aborçarei, isso é felicidade Eu vou sair pela cidade, sem questão da liberdade Acabou a tragédia, eu vou sair pela cidade, sem questão da liberdade Acabou a tragédia, mas o Senhor aborçarei, isso é felicidade Mas o Senhor aborçarei, isso é felicidade Eu vou sair pela cidade, sem questão da liberdade Acabou a tragédia, eu vou sair pela cidade, sem questão da liberdade Acabou a tragédia Tente o inferno, tente o inferno 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 Música Agradecer a todos para o presidente, agradecer a todos os visitantes, gostaria de agradecer a nossa honra do Estado, a sua ministra, a nossa senhora da Bahia, e a sua vontade da oportunidade de fazer a nossa parte. Obrigado, gente. Agradecer a todos. 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 Agradecer a todos.